Eu pedi o dinheiro pra cirurgia, desisti, resolvi doar, pronto, acabou O dinheiro que eu recebi é meu, pra minha cirurgia não importa Não existe golpe nenhum, eu recebi o dinheiro Eu fui lá e saquei o meu dinheiro que eu ganhei pra minha cirurgia E quis fazer outra coisa Com certeza essa moça, algum vídeo dela já viu por aí Pelas redes sociais, dinheiro pra uma cirurgia pedir Pra corrigir um problema pra que o rosto dela volte ao normal Pois alguns anos atrás aplicou na sua face óleo mineral Deu nela uma reação logo depois que foi aplicado Deixando seu rosto inchado com aspecto deformado Resolveu então pedir uma ajuda pras pessoas pra uma cirurgia E muita gente se comoveu mandando dinheiro pra sua vaquinha 20 mil foi arrecadado e do nada a juju deu logo sumiço O povo querendo saber sobre a cirurgia o que tinha acontecido Os meses foram se passando e uma desculpa ela inventou Veio na rede social dizendo que o dinheiro todo ela doou Vem inventando umas mentiras não tava querendo dar satisfação Sobre o dinheiro da cirurgia que o povo tinha lhe feito doação E pra corrigir o seu rosto esse dinheiro era pra ser usado Mas ao invés de fazer a cirurgia uma moto ela tinha comprado Muda seu rosto e esquece Nem tava mais comentando viu que fica daquele jeito Ela tava mais lucrando Pix diariamente ela pedia pra tá lhe mandando Fazia cena de coitada às vezes até quase chorando As mentiras da moça aos poucos na rede foi sendo revelada Com dinheiro da cirurgia comprou uma moto zerada Resolveu usar aparência pra se manter acredite Trabalhar falou que não podia pra sobreviver tinha que ganhar pix Não para por aí meus amigos prepara que tem mais uma pra contar Ela enjoou da moto antiga e outro modelo ela quer comprar Montou mais uma vaquinha e saiu pedindo pro povo ajudar Ela quer uma CB300 moto mais nova pra poder andar Eu comprei uma moto que era o que eu podia pagar Eu tenho uma de 250 cilindrada eu quero comprar uma de 300 cilindradas Eu vou criar uma vaquinha pra mim trocar de moto Fazer cirurgia pra que sabe que nada mais depois vai receber A intenção dela é de doação poder levar vida e sobreviver E olha ela veio alertar não quer que mande menos que 10 reais Tem que ser acima desse valor senão a Juju fica brava demais Galera pesquise a fundo antes de querer ajudar alguém É claro que Deus os ensina sempre ajudar sem olhar a quem Mas os espertos sempre quer dar o bote naqueles que tem o coração de bem E quem precisar de verdade infelizmente essa ajuda não vem Essa daí não quer se curar se acomodou com a situação Ganhar dinheiro das pessoas se vitimizando é a intenção De moto zero ela pode andar só não pode mesmo é trabalhar Quer viver só ganhando pix e usar aparência pro povo enganar Quem tá mandando pix menos de 10 reais por quê? Porque pra mim é uma ofensa me desculpe a sinceridade por que é uma ofensa? Porque pessoas que tem a coragem e a capacidade de me mandar um centavo pra mim Ou menos que 10 reais que eu já acho muito pouco Elas tão não tão me prejudicando Elas tão deixando bem claro como elas são pessoas ruim E aí E aí